boa tarde meus consagrades olá cristal hoje eu quero falar sobre incômodo você sabe que quando eu tô incomodado eu tomo uma ação né eu não vou mudar igual comecei o outro vídeo não tem muita coisa se passando na minha cabeça tipo voltou a fazer calor não tava tão bem gente tadinha eu fico pensando essa câmera se ela sabia ao que ela tava se prestando quando eu comprei ela sabe porque assim a gata foi comprada na polônia e era um país frio será que ela realmente pensou que ela ia ser importada para um país tropical tudo bem que depois eu fui para estônia que é muito frio e ela foi usada a ponta sim de não funcionar bem no frio que tava gelado demais agora ela veio para o Brasil incômodo teve o show da Rosalia aparentemente eu sou um autônomo eu poderia ter ido eu fui não porque foi numa segunda-feira foi um show mal organizado que trocou de lugar Leila Leila foi a Leila mora em São Paulo eu moro em Belo Horizonte para mim o deslocamento para ver um só show me incomoda sabe morar em Belo Horizonte às vezes é muito tranquilo e tal às vezes até tranquilo demais não acontece muita coisa quando eu decidi me mudar para o Brasil eu esperava que o meu trabalho fosse além do meu quarto onde eu gravo as coisas mas aparentemente não é como se eu tivesse trabalhando assim CLT sabe eu compro as coisas sair do trabalho nada acontece às vezes eu acho que assim quando as pessoas de fora vem Nossa você trabalha com internet e você quer fazer uma coisa assim além eu acho que é só mandar uma DM e assim consegue as outras coisas mas eu mando DM só recebo não tem alguma coisa de errado comigo não sei a gente eu tenho alguns números pode não ser muito expressivos Goli a bala é mas tudo que eu consegui foi na raça eu nunca comprei seguidor nunca fiz sorteio eu dependo da divulgação do YouTube sabe inclusive compartilha esse canal viu pode ser qualquer vídeo mas manda pelo menos uma vez por semana para pessoas que você acha que vão gostar e se não vão gostar também entendeu tô num dilema eu não consigo ir além da bolha que eu criei e nada mais é do que o nosso ecossistema Moreno eu queria criar para fora eu só crio para dentro e aí eu não consigo circular além disso Belo Horizonte a uma e meia da tarde caótico trânsito muito prazer eu sou Breno Moreru viu eu sou sommelier de pretas gringas de tuto pau estamos iniciando mais um Moreru Uber eu dirijo e falo não ocorrem acidentes viu não posso me gabar muito eu tô dirigindo bem porque às vezes pode acontecer me contento em ser um motorista medíocre isso não me incomoda agora o que tem me incomodado é isso do trabalho esse negócio de criar para fora eu acho que eu não tenho descaramento de fazer um conteúdo assim que beira o limite do não conteúdo insira que o exemplo que você quiser mas eu acho que eu sou muito apegado as coisas que eu faço entendeu tem que ter um material de apoio um roteiro pesquisa checagem mas isso não é tão popular igual eu queria que fosse entendeu ai gente para ser bem sincero eu entendo sabe minha vida melhorou muito depois no YouTube uma e meia da tarde eu tô tal qual a Paris Hilton da classe C gravando um vloguinho que nada mais é do que dirigir falando pra câmera mas assim posso querer mais posso por exemplo me incomoda queria ter outro carro tô olhando um carro não queria muito caro carro aqui é muito caro né gente nos tempos de menino europeu emprestado eu continuo brasileiro mesmo morando qualquer outro lugar você vai ter um passaporte Nossa era muito mais mais fácil ter um carro legal e bonitinho aqui tipo assim eu olhei sei lá o cuide eu acho que ele é Renault eu acho esse carro muito bonitinho e aí eu queria o advento e que tem assim duas presilhas em cima para aprender coisas para alguém homossexual ficar olhando carro site de carro avaliação de carro gente a que ponto eu cheguei na minha vida e tá tudo bem sabe eu acho que eu tô disposto a atualizar acho que o Breno de dez anos atrás não de dez anos atrás não cara muito bom o Breno antes de sair do Brasil ele já era apaixonado por esse carro eu lembro que você podia ter uma promoção uma ação né que não foi promoção que eu ia ter que pagar do meu jeito você podia parcelar a entrada no cartão de crédito e eu quase fiz isso ainda bem que eu não fiz né porque logo em seguida eu ia sair do Brasil então eu ia contrair uma dívida de uma coisa que eu não ia usar fora que é um carro poderia vender repassar o financiamento sim mas acho que eu não tava na época de vida de pensar nisso tão a fundo e aí eu fiquei pensando assim aí queria trocar um carro mas gente meu dinheiro que eu recebo eu só ganho do YouTube às vezes brota uma pobre mas também não paga assim uau não tô reclamando não não tô sendo ingrato muito não eu só acho que assim o que eu vejo na internet de outras pessoas é que elas conseguem fazer muito dinheiro com menos esforço eu não tive essa sacada ainda e aí eu tô pensando assim coisas talvez não deveria estar abrindo isso primeiro que eu acho que é um assunto muito íntimo mas aqui estamos né você se inscreveu para isso caso não tenha se inscrito se inscreva às vezes é perigoso eu posso pensar em voz alta enquanto eu gravo sim mas é o jeito que eu sei funcionar não sei ser de outro jeito ainda no futuro posso mudar sim gostaria de fazer um adendo que eu tô muito relaxado toda vez que eu gravo esses vídeos assim no carro é porque eu volto da Camila gente é neurológico isso quanto mais relaxado mais seu campo de visão se expande quando você tá tenso tudo fica assim ó afunilado nossa eu indico porque realmente é bom eu recebo umas coisas aqui eu não gosto muito e aí eu não indico a Camila eu indico a roupa dela aqui é super fácil tem pacote caso você queira um desconto bom a Camila é tudo assim a massagem da da Camila se tornou essencial eu consegui fazer minhas coisas bem com saúde que às vezes tá muito puxado então vou lá faz uma massagem relaxante ou a drenagem linfática que eu sei assim ó já fiz dois tipos de massagem relaxante a bioenergética que sério te renova e a massagem relaxante que tira todos nós das costas todas ambas perfeitas outra coisa que tem me incomodado vou fazer apresentação formal aqui eu tenho uma cachorra eu venho de um passado de dois gatos malu e link Antônio muito comportados meu Deus gente como eu criei bem como eu sou uma pessoa dos gatos aliás antes de voltar para o Brasil eu já falei em alguns vídeos que tipo ai eu queria ter um chihuahua ai eu queria ter um cachorro ai eu quero ter um borzoi só que morando fora eu não podia depois que eu passei a morar aqui tive contato com cachorro tentei morar com a Maria não deu certo isso gerou muitas polêmicas que acho que precisa de um vídeo solo para falar disso e não tô com pressa porque me machucou muito tudo que eu li e tipo criaram uma história a partir de exatamente vários nada que eu falei eu tenho 40 mil pessoas no Instagram supondo que 30 pessoas fizeram suas próprias fix eu sou só uma pessoa para lidar com 30 histórias diferentes e eu acho que foi mais que isso e aí me machucou entendeu porque assim não teve o meu lado da história teve apenas suposições eu não gosto disso e aí eu fiquei inseguro sabe de falar gente tem uma cachorra porque eu compartilho publicamente a minha vida e tá tudo bem né é assim que eu pago as minhas contas e não tô reclamando disso não mas eu fiquei muito inseguro de falar a gente tem uma cachorra e assim eu não tenho qualquer cachorro em um alílu moreiro cast que é causa do meu namorado tem mexido com a minha cabeça sabe ela tem me deixado desconfortável incomodado mas também eu tento tirar um aprendizado disso e aí ela tem mostrado um outro jeito de viver eu acho que gatos são naturalmente introvertidos e eu acho que naturalmente eu sou uma pessoa dos gatos quer dizer que eu sou naturalmente introvertido gosto de fazer uma graça socialmente com pessoas que eu estou confortável e para estar confortável com pessoas eu tenho que conhecer minimalmente dessa pessoa quando eu não tenho nenhum contato e tem que fazer uma aproximação não conte comigo sei que isso me limita boa parte disso eu acho que nós tivemos uma conclusão talvez eu não consegui criando para minha bolha porque eu tenho dificuldade com os conhecidos tudo bem que eu conheço eu te conheço nem a gente convive bastante mas eu acho que é porque você provavelmente chegou até mim eu não fui até você mas aí com a lila é diferente ela faz as coisas sem pensar muito nas consequências ela simplesmente faz eu jogo a bolinha ela pula ela não se preocupa como vai ser esse bolo dela se ela der uma corpada se ela der uma corpada na minha orelha igual eu levei um eu levei um supapo dessa cachorra de graça e sinceramente não foi legal não 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 porque eu fiquei com muita dor eu acho que ela tem me ensinado a viver assim de um jeito mais leve eu acho que estar aqui no Brasil é me atualizar de novo no sentido de quando eu fui morar na Polônia era um país muito diferente de pessoas muito fechadas e aí eu tive que me fechar de certa forma porque eu saí do Brasil assim aberto né brasileiro e aí depois eu fui para Estônia muitos mais fechado mas também fechado mas as pessoas são de certa forma receptivas na Polônia não e aí eu vim do Brasil muito fechado de dois países diferentes e aí eu tô tendo que me abrir então tô fazendo o processo reverso depois de um ano ainda não consegui completar esse processo e aí eu acho que a Lilo tem sido uma experiência de autoconhecimento porque eu vejo nela coisas que eu queria aplicar melhor na minha vida na teoria era para ter mais facilidade para falar com desconhecidos na verdade tem facilidade para conversar com uma câmera que me mostra para desconhecidos e aí quando eu encontro um cristal na rua eu fico meu Deus já é mais fácil entendeu por mais que eu não conheça muito da pessoa eu sei que a gente tem coisas em comum e eu sei que é um modo restrito de se viver e é por isso que eu estou incomodado pensando em maneiras novas de me relacionar estou incomodado eu sei porque eu tenho que comprar ração para cachorro tem que passar no supermercado comprar pão e sabonete líquido eu acho que trabalhar com o YouTube é muito solitário né porque eu dependo somente do meu tempo não convivo diretamente com outras pessoas no ambiente de trabalho que é um dos quartos da minha casa convivo com a Leila mas virtualmente que ela mora em Santo André eu moro em Belo Horizonte esses dias eu gravei um vídeo que não vai sair por agora mas é ator pela Kylie Cosmetics e aí eu fiquei pensando o que eu quero para a vida porque antes eu pensava muito no futuro estava com o plano de vir para o Brasil e etc e agora que eu estou no Brasil eu meio que não penso muito no futuro e somente mais um presente que é acho que a meta né mas depois disso eu parei de planejar e aí eu estou empacado espera aí que eu vou descer para comprar ração e já volto continuando então a gente não vai continuar mas eu comprei a ração da catiora eu acho que a ela come mais que necessário mas ela continua magrela o cocodelo tamanho já tá de adulto e ela só tem dois meses e aqui fala que eu tinha que dar tipo três vezes menos do que eu tô dando e eu conversei com a veterinária eu meço a ração da catiora o importante é que coisas que eu concluí enquanto eu comprava a minha pernação tô precisando baixar uma atualização em mim mesmo tô precisando dessa atualização para conviver esse novo level de vida que é morar aqui às vezes eu acho que assim todo mundo parece que tá levando uma vida mais de boa porque não entra nos auto-questionamentos do jeito que eu tô entrando onde eu vou parar gastando tanta energia assim ah lembrei eu quero ter dinheiro suficiente para ter assim um escritório onde eu possa ir fazer minhas coisas gravar os vídeos tirar foto fazer campanhas vídeos elaborados mas ao mesmo tempo do jeito que eu tô eu preciso crescer e não sei como porque na atual conjuntura simplesmente não dá tô produzindo essa atualização quando ela tiver pronta eu vou ter que baixar e vai ter que ser de uma vez eu vou ter que dar os pulos conclusões tô trabalhando na versão Breno Moreira Beta BR 2023 aguarde detalhes muito obrigado pela sua companhia espero que você tenha gostado gostei do passeio do passeio e eu te inspirarei no próximo vídeo neném